Música Fala galera do Youtube, beleza? Pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um tutorial E no tutorial de hoje eu vou ensiná-los como colocar a dock do Mac no Windows Lembrando que esse tutorial é 100% free Então vamos lá 1, 2, 3 e... Então galera, primeiramente vocês vão entrar aqui no link que eu estou deixando na descrição do vídeo Que é do download do programa O programa como vocês podem ver se chama aqui Object Dock Pra vocês baixarem, eu acho que todo mundo sabe como é, é só vocês clicar aqui em baixar gratuito Após isso, vocês vão clicar aqui em save file Música Vocês vão fazer os passos aqui tudo direitinho pra depois instalar o programa Pronto galera, como vocês estão vendo aqui Já acabou de instalar o Object Dock Pronto galera, vocês vão clicar aqui em finish E vai acabar aqui o processo Então galera, como vocês estão vendo aqui Acabou de instalar o Object Dock E o que consiste esse programinha aqui? Esse programa, como eu disse no começo do vídeo Ele consiste em emular Aquele, aquela dock que tem no Mac Tá bom? Mas agora, como vocês estão vendo aqui Ainda fica essa barra aqui do Windows 7 E eu vou ensinar pra vocês Como tirar essa barra aqui E como melhorar, fazer alguns ajustes Pra ficar mais parecido aqui com o Mac Vamos lá! Então galera, primeiramente Vocês vão abrir aqui O programa Object Dock Quando abrir, vai aparecer essa janelinha aqui, ó E vai ter as opções Home e Settings Dentro delas, ó Como vocês estão vendo, tem bastante coisa mesmo pra mexer Vamos começar aqui, primeiro, com o Settings Vocês vão colocar aqui, nessa primeira aba aqui Em Load at Startup Que consiste em, quando você liga o seu computador Já vai abrir o programa E também em Hide the Windows Task Bar O que vai acontecer aqui? Vai esconder aquela barra do Windows 7 Como vocês estão vendo aqui Ela não aparece na opção aqui de Settings Vocês só vão ativar essas duas primeiras Agora vamos aqui em Home E em Home Vocês vão colocar aqui em Posição Vocês vão deixar aqui em Center Em Size Aqui vem uma coisa bem da hora mesmo Que eu acho que é a coisa mais legal que esse programa faz Como vocês estão vendo, ela dá um zoom aqui Antes, pra você abrir um programa Aqui você pode escolher o tamanho Da barrinha ali embaixo Como vocês estão vendo, diminuiu E ficou pequenininho ali embaixo O tamanho do Mac É mais ou menos Aqui ó Nesse 44 Mais ou menos Em Zoom Zoom acho que é Zoom No Zoom Que é pra dar o zoom assim Quando você vai clicar no programa Vocês deixam em 122 Depois vocês cliquem em OK Agora vem a parte aqui Mais interessante Style e Cor Aqui em Style Vocês vão clicar em Change Background E vocês vão descer Vai vir aqui Acho que vai vir essa aqui Vocês vão descer Até vocês acharem Silver Fox E agora ó Como vocês estão vendo Tá bem mais bonita E tá parecendo com a do Mac Vocês clicam em OK Novamente Nessas coisas aqui Não precisa mexer Em Effect Deixa também do mesmo jeito Então galera Aqui em Accessibility Vocês vão deixar em Regular Por que Regular? Deixa eu explicar pra vocês No Mac Quando ele tá no Home Aqui Essa barrinha aqui Não some Ela fica aqui sempre Ela não sai daqui E nessa aba aqui Regular Ela permite que aconteça isso Além disso Dela deixar ela Aqui sem sair Se vocês abrem um programa Olha Como vocês estão vendo Aqui embaixo A barra saiu E pra ela voltar Vocês descem um mouse Inteiro pra baixo Ela vai aparecer aqui Ok? Então Essas coisas aqui Foram rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como deixar ela Parecida com o Mac Então galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixem seu like Se possível Também Se inscrevam Se inscrevam no meu canal E sigam a gente lá no Twitter Que é Arroba iPad Underline iPhone Dica Tá bom então Antes de terminar aqui Eu vou falar um aviso Bem da hora pra vocês Que é do canal Mr. Jobs Game Nele tem análise de games Dicas de games E vários outros assuntos Vale mesmo a pena Ir conferir lá Esse canal O link tá aí Na descrição do meu vídeo Se você quiser conferir Beleza então Até segunda-feira que vem Um abraço E tchau Tchau Tchau